Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer fez um balanço positivo da economia e ressaltou a necessidade do país continuar com as reformas. Foi durante café da manhã no Palácio do Alvorada com ministros e parlamentares da base aliada do governo. Participaram da reunião quase 20 ministros do governo, além de líderes e parlamentares de mais de uma dezena de partidos da base aliada na Câmara dos Deputados. No encontro, o presidente Michel Temer apresentou dados de recuperação da economia brasileira, como a queda dos juros e da inflação e o aumento da produção industrial e da criação de empregos. E destacou o papel dos parlamentares para essa retomada. E o fantástico é o índice da Bolsa de Valores. Vocês sabem que no dia de ontem, ou antes de ontem, eu acho que, atingiu 75 mil pontos, não é? Que é o maior patamar desde que se inaugurou o índice, que é em 1968. É a crença, a confiança na estabilidade do país, não é? Sabendo que nós todos estamos preocupados em governar o país, que é a nossa função. Tudo isso se passa em 17 meses, sendo que quatro meses foram de interinato. Nós éramos interinos nos primeiros quatro meses. E fruto do quê? De uma conjugação, convenhamos, entre o Executivo e o Congresso Nacional. E agora, com a compreensão da sociedade. O presidente disse ainda que vai intensificar as conversas com os parlamentares ao reafirmar que o diálogo é marca de sua gestão. E para Michel Temer, no momento, já há condições de se levar adiante reformas estruturantes para o país, como a da Previdência e a Simplificação Tributária. A Simplificação Tributária, que está sendo examinada, não é? Vocês sabem que este é um nó górdio complicadíssimo. Nós temos que resolver esse assunto. Como, de igual maneira, a reforma previdenciária. Nós vamos tratar dela. Nós vamos adiante. E hoje já há, em face de como ficou o projeto, que foi adequado às postulações dos vários partidos, nós podemos levá-la adiante. Porque as pessoas já começam a perceber que é fundamental fazer-se uma reforma agora. E, certamente, seguramente, fazendo-a agora, ainda será preciso, depois, daqui 3, 4 anos, fazer uma nova atualização. Depois do encontro, o ministro dos Transportes disse que o governo pediu empenho para que a economia continue avançando. O governo pediu apoio ao Congresso Nacional para dar sequência às reformas. Mostrou os benefícios que as reformas que já foram feitas trouxeram para o país. E a necessidade que nós temos de tocar a reforma tributária, a simplificação do nosso sistema tributário e também a reforma da Previdência. O que o presidente pediu foi que o país continue trabalhando, o poder legislativo, o poder executivo. E nós vamos continuar trabalhando para que esses números continuem avançando cada vez mais. E está aberto o prazo para adesão de servidores públicos ao Programa de Desligamento Voluntário, o PDV. Os funcionários que optarem pelo PDV terão como incentivo 125% do salário base por ano trabalhado. O prazo termina no dia 31 de dezembro deste ano. Ainda hoje, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, concede entrevistas sobre PDV, licença incentivada e jornada de trabalho reduzida. Chegou esta madrugada a Brasília o avião da FAB, que foi resgatar brasileiros atingidos pelo furacão Irma no Caribe. São 14 pessoas, sendo 8 brasileiros. O furacão Irma deixou um rastro de destruição por onde passou. No Caribe, o Irma alcançou a categoria 5, a mais alta registrada para furacões. Os ventos de até 295 km por hora causaram inundações e desabamentos, deixando milhares de pessoas desabrigadas. Para auxiliar no resgate, o governo brasileiro enviou um avião da Força Aérea Brasileira para a ilha de San Martín, no Caribe, uma das áreas mais atingidas pelo furacão. A aeronave Embraer 190 pousou na base aérea de Brasília na madrugada desta quarta-feira, trazendo 14 pessoas a bordo, sendo elas 8 brasileiros, 6 estrangeiros. Destes, 4 são parentes de brasileiros e 2 são venezuelanos, que fazem parte do acordo de cooperação do Mercosul. Patrícia aguardava do lado de fora da base aérea de Brasília a chegada do esposo americano, trazido pela FAB, e não escondia a ansiedade. Ela que, dias antes, morava na ilha de San Martín e veio ao Brasil para rever familiares. Eu perdi tudo, tudo que eu construí durante uma vida. E quero agradecer ao Itamaraty que conseguiu botar ele nesse voo, apesar dele ser americano, mas isso daí é diplomacia. Para as pessoas que passaram pelo pesadelo do furacão, fica o depoimento dos momentos vividos e o agradecimento pela ajuda do governo brasileiro. Várias pessoas, meus amigos do Brasil, minha esposa me avisou que ia ter um avião da Força Aérea para pegar a gente. Então, no meu caso, em dois ou três minutos eu estava no aeroporto. E foi muito simples. Quando o piloto desceu, foi conversar com a gente, reuniu todo mundo, pegou os passaportes, nós entramos automaticamente no avião e viemos. Tem muita gente lá que ficou, meu esposo ficou. Ele está tentando reconstruir, está tentando consertar, um ajudando o outro, ajudando o vizinho, botar um telhado temporário, o vizinho ajuda a limpar, um vizinho dá água, outro vizinho dá gerador. Então, a ilha está no momento de emergência, precisa de ajuda. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri